Fala rapaziada, aqui é o ZoeGamer, mas a parada é o seguinte, hoje estamos aqui pra fazer um teste, beleza? Pra quem não sabe, eu tenho uma série aqui no canal, que é uma série que a gente traz os carros novos dos youtubers, que a gente faz aí um racha pra comparar aí vida real com o jogo. Lembrando que esse aqui é o Forza Horizon 5, é um jogo bem parecido com a vida real, então pode sim se basear por ele, beleza? Saiu ontem no canal do Renato Garcia, caso muito difícil né, você não conheceu o Renato Garcia, porque a galera do meu canal gosta muito dele, então caso você não tenha visto ainda e tal, saiu um vídeo ontem lá no canal dele, vai lá assistir, ele escolhendo os carros novos, tá? Então assiste o vídeo lá, eu assisti o vídeo junto com o Lloyd, que tá aqui comigo, e manos, eu acho, na minha opinião, o Renato é danado né, ele pode estar trolando a gente, mas no vídeo ele deu a entender que ele gostou muito da GT2 RS, que é a Porsche, essa que eu tô mostrando aqui agora, é exatamente igual, e ele também gostou muito da Mercedes AMG GTR, tá? Dessa cor verde aqui mano, ó, então assistindo o vídeo, pra quem assistiu, deixa nos comentários, você assistiu o vídeo, deixa nos comentários qual carro que vocês acham que ele vai comprar, mas pela minha perspectiva, é isso que fala meu Lloyd, eu acho que é isso aí, eu acho que ou é a GT2 ou é a AMG, ele falou que vai andar em alguma das duas lá pra fazer o test drive, mas o que eu decidi fazer aqui mano? A gente é ansioso né, eu principalmente, então ele não lançou ainda qual que é o carro novo, mas ele falou que gostou algum desses dois carros, então eu estou supondo que pode ser algum desses dois aqui, o que que eu vou fazer? Vou fazer um racha, pra vocês, aqui, no Fatura Horizon 5, com os dois carros, a AMG GTR e a GT2, lembrando que os rachas aqui, como que a gente vai fazer? As duas completamente originais, agora aqui as duas estão completamente originais, depois a gente vai fazer as duas do nada, então eu vou fazer stage 3 na minha e o Lloyd vai fazer stage 3 na GT2, e depois a gente vai fazer o bônus, o que que é o bônus? O bônus a gente coloca motor de outro carro, tração nas quatro e por aí vai, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o likezão aí pra dar aquela força e deixa nos comentários qual desses dois carros você quer que o Renato compre. Vamos lá hein, um, dois, três. Ó, eu acho galera, que qualquer um desses dois carros aqui, qualquer um dos dois carros ele vai gostar, porque o Renato ele gosta de uma tocada mais soviética, o Renato ele gosta de uma tocada mais russa, bagulho mais louco, tá ligado? Tração traseira, extracionando tudo, olha Lloyd, tá dando pressão hein, velho? Tem pressão, velho, você tá doido. Lembrando que a GT2 ela é mais de pista, tá? Então a GT2 ela é focada mais em pista, então ela faz muita curva, tem muito chão, é... e a GTR mano, é uma MG, né? Vocês estão ligados que toda a MG é bem arisca, tá ligado? Eu tenho uma MG, só que a minha é uma C63, a MG 2010, a minha é uma aspirada, né? Essa aqui é a V8 Biturbo, a minha é V8 aspirada. Mano, 320 ela tá meio que querendo jogar a sétima, 321, vou jogar a sétima, sabia, imaginei. A sétima dela é aquela, é aquela só pra economizar combustível, tá ligado? Eu sempre esqueço o nome. Mas mano, tá andando muito junto, velho. Agora na descida aqui, vamos ver se vai embalar. Então na minha opinião, o Renato, qualquer um desses dois carros, eu que acompanhei ele há muito tempo, sou muito fã dele. Qualquer um desses dois carros ele vai gostar. Olha, de final, a sua vai embora, hein? É, de final ela tem um pouquinho mais, velho. 318, 17, 17... É, mano... E você também nos comentários, qual das duas você teria na garagem, né, velho? É. Qual das duas você escolheria? Mano, eu, 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 eu... Se for custo-benefício... As duas são top, mas se fosse custo-benefício, não quero gastar aquela fortuna, eu pegava a AMG GTR, porque eu tenho uma AMG, como eu tava falando pra vocês, a minha tem 500 cavalos, então eu gosto muito de AMG, é muito confiável, o carro é muito bom, não quebra, não dá problema. Mas assim, a GT2 é superior, né, é uma categoria superior, não tem o que fazer. Vai ser bem mais cara. Então custo-benefício aí se o Renato... Esquece dinheiro, esquece dinheiro. Esquece dinheiro, GT2. É, é muito bom. E eu, na minha opinião, pelo que eu conheço o Renato, se ele andar na GT2, e não for problema o dinheiro pra ele, ele vai pegar a GT2 RS. Vamos sair no giro? É, vamos fazer no giro agora. Vamos sair a... a 80. 80 aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. A gente tá tentando trazer pra vocês aqui, galera, o mais parecido possível na vida real, tá? Mano, qualquer um desses dois que ele pega, ele vai ficar bem servido. Não, qualquer um dos dois, qualquer um dos dois. É o que eu falei. Os dois são... Eu nunca vi youtuber nenhum com os dois. O Caio, ele tinha... O que a gente viu, o Caio que é a GT, né? GT, não é a GTR. Ah, só é a mesma coisa, não é, não. Não é mesmo. Não, a GTR é cabulosa, mano. Essa GTR aqui é cabulosa. Então, as duas são tração traseira. É, uma... Mano, é foda. A GT2 é superior, mas ela é bem mais cara. É semi-pista que chama, né? Então, ela anda na rua, mas ela... O foco dela é pista. Ela vai decidir, ela embala um pouquinho mais. Não, ela vai decidir, ela é até mais final. Até mais final. Mas isso que a gente tá testando aqui agora é as duas originais. Ali embaixo vai ter uma descida. Vamos ver. Na descida, é descida mesmo, tá ligado? Na descida, é descida mesmo. Depois, não sai do vídeo não. Fica no vídeo até o final. A gente vai fazer stage 3 na minha e stage 3 na GT2. Aí, meu irmão. Vai ficar bruto, hein, meu irmão? Aí o bagulho vai ser mais louco. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Ó, começou a descer aqui, Vino Lloyd. 319, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 20, 30. Mano, meio que iguala, 31. Ah, só embalou agora. 29, 28. Vai caindo. Meu Deus tá com 35. Não tem jeito. Do início ao fim, a GT2 anda na frente. Original, mas lembrando, né? É um jogo. Na vida real pode ser que seja diferente, mas o jogo é bem parecido com a vida real. Isso aqui é só pra gente ter uma base aí do que pode acontecer. Agora a gente vai turnar as duas stage 3. Fazer o stage 3 na minha e o stage 3 na do Lloyd. e a gente volta aqui pra mim pra fazer a mesma coisa. Galera, é o seguinte. Agora as duas estão stage 3, mano. Tudo que dá. GT2RS, AMG GT, R. Deixe nos comentários aí qual das duas vocês teriam na sua garagem. Qual das duas vocês acham que o Renato deveria comprar e por quê? Beleza? Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Mano, olha como é que lixa a minha. A sua já parou de lixar faz tempo. Ó, velho, poste da arrancada, velho. É cabulosa, mano. Ah, mas essa aí que é semipista. Mano, as duas é V8 biturbo. Aumentamos as turbina. Trocamos escape, filtro. Mano, tudo. Tudo que dá. Tudo que dá. Olha isso, Lloyd. Nossa, mano. É muito parecido, velho. Você tá doido, Renatão. Qualquer uma das duas que ele pegar, meu amigo, vai ser punk. Vai depender só da grana que ele quer desembolsar, mano. Ah, eu quero pegar um bagulho mais caro. GT2. Não, eu quero dar uma economizada, mas também quero pegar um carro muito bom e também totalmente exótico. Esse carro é totalmente exótico, mano. Olha como é que o carro é. É o tamanho do capô do carro, velho. Ele é grandaço, né, velho? O bicho é gigante. Mano, devino. Devagar, hein? É a final, mano. É a final que vai contar. 381, 2, 83, 2, 3, 4. Ai! Pagoto! Nossa senhora, velho. O cara no meio da rua aqui. Ai, a sua vindo, a sua vindo devagarzinho. Ai! Vai, 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 vai! Vamos ver na descidinha aqui. Tem uma descidinha. Vamos até lá embaixo pra ver. Tá. É. Mano, um carro na frente. Dois carros. 388. Como freio. Olha, as duas, olha. Nossa, para muito, velho. Que que é isso? Para muito, velho. Fazer movimento. Os mesmos 80 por hora, hein? Mano, eu não sei qual que eu queria que ele pegasse. Qualquer uma, velho. É, é muito topo. Um, dois, três. Tem umas barradinhas. É, 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 é. Mano, tá muita pressão a minha, velho. Tô sentindo ela, eu tô sentindo... Achei que era um bote. Eu tô sentindo no controle, velho. Tô sentindo no controle como é que ela tá riscando toda, tá ligado? Toda risca, mano. É, esse cara aí, mano. Muita pressão de turbina, velho. Muita pressão, velho. A GT não faz isso, não, velho. Não, não, a GT não. Nem tem no jogo a GT, pra você ter ideia. Só tem a GTR. Esse carro é monstro, mano. Vindo devagarinho. Aqui tem mais descida, você vai buscar mais rápido. É. Aqui, a decidona aqui, ó. Vai até lá embaixo a descida. Parece que não, galera. Mas isso aqui tudo é descida, tá, ó. Todinha descida. Subindo. Quando vem de lá pra cá, é subida full. Aqui é descida full. E aqui ainda tem um decidão, ó. E aqui ainda tem um decidão, ó. Ó. Ali na frente, ó. Mano, muito igual, Lodge. Stage 3, as duas é muito igual, mano. Porque o motor das duas é V8 e o motor das duas é biturbo. Então, quando você vai no limite das duas, pelo menos aqui no jogo, olha, 393, ó. 396. É, é bem parecido, mano. Bem parecido, bem parecido mesmo. Do mesmo jeito que foi um racha bem parecido original, foi um racha também bem parecido do Nado. A vantagem da AMG parece que ela é um pouco mais ligeirinha. Parece que o aerofólio dela é mais sutil, né, o aerofólio da AMG. O aerofólio da GT2. Por ser um aerofólio maior, parece que... Mano, na verdade, a GT2 é pra pista, né? Se botar na pista aqui, eu nem ando junto com a GT2. Se botar a gente... Ó, se o Renato pegar essa GT2 aqui e colocar no autódromo lá, ele faz tempo, velho. Já era, já era. Ó, vamos lá agora fazer tudo que dá, galera. O que a gente faz? Espero que ele não tá acostumado. A gente vai botar o maior motor da AMG, o Lloyd vai botar o maior motor da Porsche, vamos botar as duas 4x4, vamos botar tudo full. Galera, e eu não perguntei vocês, qual das duas vocês acham mais bonita? Esquece motor, esquece qual anda mais, qual é a mais cara. Questões de design, mano, questão de design. Eu vou até botar no drone aqui pra vocês agora, pra vocês puderem aí até comentar com mais... Ó, qual das duas vocês acham mais bonita? A frente, ó. A lateral da Porsche, a lateral da outra Porsche, a traseira... A outra Porsche da Mercedes, pô. É, não, não, eu tô da outra Porsche aqui, ó, da Mercedes. Ó, mano, eu particularmente achar a Porsche mais bonita, e você? Eu também, velho, achar a Porsche mais bonita. A AMG é bonitassa também, mas a Porsche tem seu lugar, né? Galera, troquei motor, não vou falar ainda qual motor que é. Tenta acertar aí, ó. Que motor que é esse, ó, o barulho, ó. Vai, Lloyd, acelera aí. Ficou bem baixinho. É. Ó, vamos lá, hein? Um, dois, três. Lembrando que agora tá as duas, 4x4, e a gente trocou o motor das duas, mano. Eu botei o meu maior motor da Mercedes, e o Lloyd botou o motor maior da Porsche, mano. Então, basicamente, a gente zerou a vida. Pensa que é dois, cara, bilionário, chegou lá pra Mercedes e falou, mano, faz swap do meu motor aí, troca, coloca o motor da AMG maior que cabe aí. 4x4. E o Lloyd fez a mesma coisa na Porsche dele, tá ligado? Chegou lá na Porsche e falou, mano, coloca o melhor motor, o maior motor de todos que existe nessa Porsche aqui. E eu quero ela 4x4 também. Porque lembrando, os últimos dois testes que a gente fez foi tração traseira, né? Que é o original do carro. 420 jambes, Lloyd. Tomou, hein? 419 aqui. 22, 23. É, velho. 20. Mas também o tamanho da frente desse carro também. Imagina o motor que não deve ficar bem nessa miséria aí, velho. Ó, eu vou falar pra vocês, galera. Aqui entrou um V10. Quem comentou V10, acertou. V10 biturbo, 4x4. Menino Lloyd botou V12, 4x4. Só que o V12 do Menino Lloyd é um V12 Race. É. É um V12 que não tem final. Você tem, né? Você tá com 410. É. Final tem. Não é aquela coisa do V12 normal, não. Não é. O V12 normal aqui, você tinha tomado caiaba. É. O V12 normal do game anda mais. O V12 Race é mais pra pista. Mas por que que só entrou o V12 Race, que é o pra pista? Porque é GT2, não é um carro de pista. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E comenta, mano. Comenta muito, mano. Qual desses dois carros vocês acham que o Renato vai ganhar? Vai ganhar. Pô, podia ganhar mesmo, né? Qual desses dois carros o Renato vai comprar? E qual que você queria que ele comprasse? Eu tanto faz, Menino Lloyd. E você? Mano, eu também tanto faz. Os dois que ele pegar aí, tá bem servido. Os dois carros é top pra caramba, velho. Os dois carros é exótico, diferente. Nenhum youtuber tem. Qualquer a tocada dos dois ele vai gostar. Porque ele gosta de tocada bruta. E os dois carros tem que ter tocada bruta. Renato, se tiver assistindo aí algum amigo do Renato. Mano, a gente gosta muito de vocês, é muito fã. Então, é nóis. Tamo junto. Espero ter ajudado aí, tirado a dúvida. É nóis. Valeu e vamos esperar, né? Vamos ver qual carro que ele vai comprar.